Estamos aqui hoje, fazendo um passeio aqui, de igreja com os amigos, aqui, olha aí. A menina vai até o burrito, aqui é onde acaba o asfalto, ali tem o restaurante chamado Restaurante Nova York, e esse restaurante tem um bar da Costeira, então em cima é o restaurante. Muito show, aqui na Ilha Berna, próximo ao Abra de São Sebastião. Gente, acabamos de chegar aqui no Mirante do Piúva, olha aí o nosso carrão parado aqui, tem mais carro parado ali. E nós estamos aqui no Mirante do Piúva, ele chama Mirante do Piúva porque aqui morava uma viúva. Aí o nome do marido dela era Piúva, aí ficou o Mirante do Piúva, onde mora a viúva. Mostra o Parque Estadual da Ilha Vela, quem são os animais da mata, mostra todos esses animaizinhos aqui. Anfíbios, mamíferos, borboletas, lagaturchas, sapinhos, passarinhos, um bichinho engraçadinho. Tudo isso você encontra aqui no Parque Estadual da Ilha Vela, olha aí pra vocês verem. A Márcia já tá indo lá na frente, ó, essas folhas são as Pariparobas. Ela tem o formato de um coração e ela é antialérgica. Se você estiver com alergia, vem aqui nessa montanha da Ilha Vela pra pegar o Pariparoba. Mas não é pra vir pegar muito, porque é uma coisa da natureza. E aqui é o não sei o que do macaco. É uma folha também que serve como remédio. A gente subiu uma montanha aqui, no Parque da Ilha Vela, onde chegou aqui as mostragens aqui pra nós. Aqui em cima tem isso. Tem esse lado lá embaixo, nós não tínhamos. Agora me deixaram ir pra trás aqui, sozinho. Olha lá, minha mulher, onde tá indo lá. Diz que a onça pega sempre o último, hein? Aí, quem não acreditou pra mim que não tinha onça aqui na Ilha Vela, agora tá vendo ali, né? O lopar, a natureza é perfeita. Tá vendo essa folhinha aqui, ó? Aí o pessoal que faz caminhada, nós tomamos um lugar de caminhada. Tem essa parte dela que é meio prateada. À noite, essa parte reflete, entendeu? Com a lupa, alguma coisa, ela reflete. Então eles usam pra pôr no meio de caminho, pra quando voltar à noite, eles saberem o caminho de volta, né? Então, olha, a natureza, gente, é coisa incrível, né? É divino. É divino. Tem esse bichinho aqui. Chama o Cururua, né? Ali tem a Curumã. Curumua. E aqui você vê as passarinhadas. Estamos no Parque da Ilha Vela. Eu tenho que ir que o pessoal já tá lá na frente. Olha aí, eu tô fazendo caminhada com o meu cajado. E tô indo aqui. Muito numa boa. Olha aí, aqui já ficou mais um do chão. Nós estamos numa... Aí eles colocam essa daqui, aqui no urte. Uma hora que você já tá aqui em cima da montanha, entendeu? Já não tem mais como você voltar a correr, eles mostram que tem isso aqui, aqui, ó. Aí, ainda bem que é descida, sabe? E um colega meu veio aqui, e um bicho desse corria atrás dele e escorregava. Corria atrás dele e escorregava. Eu falava, ó, mas escorregava no quê? A voz que ele tava cagando. Olha aí o que você vê, ó. Gente, que estradinha bonita, ó. Cheia de raízes, cheia de coisas, ó. Uma caminhada maravilhosa, um caminho com as raízes e as olhas, né? Hoje estamos aqui fazendo um caminho maravilhoso aqui na Ilha Bela, lá meu amor, lá. Dê um tchauzinho, né? É muita alegria. E presta atenção na trilha. Vamos fazer trilha. O velhinho de 60 anos fazendo... E depois de dois quilômetros, né? A gente caminhando nessa mata, que vocês viram lá, tem onça, tem tudo. Chegamos aqui na Cachoeira do Veloso. Olha lá pra você ver, ó. Olha a altura disso, gente. O pessoal tá tudo ali, ó. Né? Muito show mesmo. Um lugar maravilhoso. Olha só de água. Olha minha tradução de... Olha aí, tem uma piscina natural aqui. Pra queixar. E daí... Cadê você, meu amor? Olha aqui, querida. Olha aí. Olha aí. Olha a nossa guia. E aí, que lindo. A Cachoeira do Veloso. A Cachoeira do Veloso. Olha como Deus foi maravilhoso comigo, reverendo. Olha aqui aonde eu tô deitado aqui, reverendo. Vai vendo os pezinhos ali, né, reverendo. Ó, encostadinha aqui, reverendo. E olha como Deus... Não, Deus é generoso demais comigo, reverendo. É uma hora que eu tenho até medo do que ele vai pedir, sabe, reverendo. Porque, olha lá. Não, uma loirinha dessa, ela tá se escondendo ali atrás da bolsa, sabe, reverendo. Olha que natureza linda, né? Filma. Aqui a natureza que Deus me deu, né? E lá a Cachoeira do Veloso. Um lugar maravilhoso. Aqui na Ilha Bela. Venha conhecer, gente. Vale a pena. Cachoeira do Veloso. Primeiro você faz uma trilha, daí você chega na Cachoeira do Veloso. Olha aí que show. Ao descer, tem hora que eu tenho medo de acordar desse sonho, hein. Acordar e pensar assim, tipo, sei lá, sabe. Ao descer, tô aqui nesse lugar maravilhoso. Olha lá. Olha pra vocês verem. Minha loirinha ali, preocupada. Estamos curtindo aqui, eu e meu amor. Uma cachoeira linda, maravilhosa, lá pra cima, no chão de ela tá aí. Tá pra algum lugar aí pra trás, né? Olha lá. Olha lá pra vocês verem. A Cachoeira do Veloso. E eu aqui com o meu amor num dia muito gostoso. Na Cachoeira do Veloso. Olha lá pra você ver. É, meu amor. Olha aí que coisa. Gente, chegamos aqui na Cachoeira do Veloso. Não sei se dá pra ver lá em cima, ó. Amor, dá um tchauzinho aí. Olha lá, meu amorzinho, dando um tchauzinho, né. Chegamos aqui na Cachoeira do Veloso. Olha que gostoso. Estamos todos na Cachoeira do Veloso. São uma caminhada de dois quilômetros, mas vale a pena. A vida não é pequena. Cadela, os barcos da Marinha Costeira aqui. Muito legal. Não sei se tá dando pra ver aí, ó. Não sei se tá dando pra ver aí, ó. Não sei se tá dando pra ver aí, ó. É muito bonito. É muito, 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 muito. Esse é o primeiro e o segundo. Ah, isso é um tempo de longo prazo. Tem muito, né? Esse é o ríder, o ríder, o ríder, o ríder, o ríder. É um ríder muito bonito, né? O Brasil, o ríder, o ríder, o ríder. É um ríder muito bonito, né? Muito legal, né? É realmente legal, né? Ah, que legal, o Brasil é, né? Iliabela, Iliabela no São Paulo, né? São Paulo no Mi, né? Iliabela, né? Super legal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.